Está cansada de estragar os seus sapatos com a chuva? Está a farte de ter os seus pés molhados quando chega à casa? Com estes sapatos, essas preocupações acabam. Esta nova gama de sapatos com chapéu de chuva veio para acabar com os problemas mundanos e para proteger os pés e os sapatos da chuva. Existem vários modelos de sapato, mas também de chapéu para os sapatos que pode trocar ao seu gosto. Por um preço acessível de 89,99€, pode adquirir os seus Rain Heels. Se ligar agora e adquirir um segundo par, tem um desconto de 50% no segundo par. Ligue já para o número no rodapé e aproveite esta oportunidade única.